Como assim? O professor tem um filho, olha só, muito parecido com ele E ele tá dentro de uma casca de um ovo, agora por que? Eu não sei A gente vai tá jogando aqui, tentando fugir desse filho E lembrando que eu tenho alguns poderes aqui, mas não vou usar, tá bom? Tem o jetpack, talvez eu use o jetpack pra mostrar pra vocês um segredo muito legal E o Lilo Blocks tá aqui comigo, já deixa o like, se inscreve no canal, o Lilo é muito gente boa E olha quem tá aqui, o professor Esse professor, mas peraí, esse professor, ele tá dormindo também, mas de olhos abertos, velho Como assim? Vamos ver se dá pra pular nele, dá pra pular nele também, ó, tá vendo? Que da hora, mas ele não acorda Agora fica uma pergunta aqui, que é uma dúvida, é quanto que é um mais um? É três? Isso tá certo, velho? Eu não sei, comente aqui qual é a resposta, tá? Que eu gostaria de ver E agora, antes de eu ativar esse botão aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, porque vocês precisam me ajudar, né? Tá, isso aqui eu acho que é pra voltar as carteiras, né? Eu acho que é isso mesmo, ó, eu posso pegar as carteiras, ó E eu posso jogar em cima do professor, do mini professor, né? Olha lá, caramba, que da hora Eu não consigo tirar o jetpack, não? Eu não tô conseguindo tirar o jetpack Eu acho que bugou o jetpack aqui Mas beleza, vai assim mesmo, então O legal é que parece uma mochila, né? Vamos usar aqui Essa carteira pra gente subir E peraí, aqui Boa, Lilo Ó, o Lilo tá com a cara de uma flopa Agora que eu vi, que da hora, ó Uma flopa Uma flopa bacon hair Tudo bem, tem alguns poderes aqui Inclusive já vou olhar na loja Tem velocidade, tem gravidade Jetpack que eu tenho Tem um gancho E tem um god blaster Que isso aqui é o mesmo daquele do Fuja da prisão de Barry Que dá pra gente Meio que Fazer o professor É, cair, né? Tipo, a gente consegue Fazer ele desmaiar, na verdade, né? Ele desmaia, né? Porque ele volta depois Mas beleza Vamos ignorar essa parte Porque A gente precisa escapar daqui E bom, eu tô jogando No modo fácil, tá? Não tô jogando no modo difícil Se vocês quiserem que eu jogue no modo difícil Deixa aqui nos comentários Que eu vou trazer Também posso trazer Um modo Tipo assim Usando todos os poderes Tá, velho Muito legal O que que é isso aqui? Ah, eu posso comprar Que interessante Eu posso comprar os personagens Eu posso comprar o professor Tu viu? Tem até o Barry ali O filhote do Barry O filho do Barry, né? Mas tudo bem Vamos assim mesmo Deixa eu ativar esse botão Pra que serve esse botão mesmo? Eu não lembro Ah, tá O botão ativou O vento Pra gente escapar, ó Lembrando que eu tô com o Jetpack aqui Mas eu não tô usando Tá bugado o jogo, tá? Tá vendo? Tô tentando voar com o Jetpack E não consigo Porque o jogo tá bugado, tá bom? Vamos vir aqui na parte do cano aqui, ó E aqui tem o filho do Barry Ah, eu lembrei O Barry O filho do Barry tá preso E eu vou mostrar pra vocês Aonde que ele tá Não é aqui Pra que tem isso aqui, velho? Ah, peraí Será que eu consigo subir aqui? Ah, eu acho que não, hein? Não, não dá Vamos por aqui mesmo? Vamos escalar aqui Essa escada de lápis Tem um pato aqui, velho Não entendi esse pato Botão do elevador Tudo bem A gente vai ativar o elevador agora Lembrando Que eu vou ir Aonde tá preso O filho do Barry Eu acho que eu vou tentar Libertar ele, tá bom? Tem como libertar ele também Isso que é legal E eu vou mostrar pra vocês Como que faz, ó Se você não tiver o Jetpack Porque aí vocês teriam que Gastar Robux, né? Pra pegar o Jetpack E voar até aquele duto ali Tá vendo? Tem um jeito de você ir Sem gastar nenhum Robux É só você Entrar aqui Pegar esse Esse baúzinho aqui Tá vendo? Peraí Tem que sair com o baú Pronto Coloca o baú aqui Pula em cima dele E pula em cima Dessa parte amarela Desse cano amarelo Tá vendo? Aí a gente vai andando Olha ele lá Olha ele lá Olha ele lá Vou dar um zoom pra vocês verem Olha só Aqui é o filho do Barry Se eu chegar perto dele O que que vai acontecer? Ele vai ser livre Ele vai ser solto Olha só Sumiu Sumiu Que doiteira Peraí Vamos ver o que tem aqui dentro Ai Ah, eu não vou entrar Porque eu acho que só tem isso aqui, ó Help me Que significa me ajude, né? Socorro Preciso de ajuda Só que ele já foi solto Eu consegui salvar ele Se você conseguiu salvar o filho do Barry Deixa aqui nos comentários Que eu vou estar dando um coraçãozinho pra vocês E agradecendo por vocês ter salvado aí O filho do Barry Eita, o que que é isso? Oxi Eu peguei alguma coisa ali Mas eu não entendi Tudo bem, né? Tudo bem Vamos pegar essa escada Colocar aqui, ó Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Me ajuda aí Aí Consegui Boa Eu não entendi esse espato, velho Sério Eu não entendi esses espato Deixa eu pegar o jetpack aqui rapidinho Sério mesmo Eu não entendi Será que ele é coletável? Não, não é Eu achei que dava pra pegar os patos, sabe? Pra ver se a gente ia ganhar algum emblema Alguma coisa do tipo Tá, vamos descer aqui Eu não tô lembrando muito Mas Eu sei que vai ter o pro... O que? O que que é isso? Nossa É o Barry do mal Vocês sabiam disso? Tá dentro do duto Eu não sabia que o filho do Barry tava aqui dentro Mas Tudo bem, né? Pra cá Se eu não me engano A gente vai ter que escapar do filho do Barry, velho Isso, é aqui mesmo, ó Tem um trenzinho aqui Opa Tem um monte de aluno aqui E ele tá dormindo Nossa, que doideira Acho que ele vai acordar Ele vai acordar Olha só Ele acordou O filho do Barry acordou E aí tá vindo atrás de mim Eu preciso da chave Mas Onde? Ah Não, não, não Não é aqui Eu errei o caminho Não acredito Cadê ele? Ah, ele tá ali Nossa, tem um pato gigante Pra onde que eu tenho? Aqui, velho Eu não lembro A chave tá aqui A chave tá aqui Ah, não, 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 não Ele vai me pegar Peguei a chave Ih, vai dar Vou de base Vou de base Eu preciso ir logo Ele tá muito rápido Vamos ver se ele vai travar ali Não, ele não travou Rápido, rápido, rápido Deixa o like, galera Que eu vou conseguir Consegui Nossa, eu apertei a letra aí Sem querer Pelo menos ele foi embora Olha ele lá Ele tá parado lá Que doideira Beleza, vamos fazer o seguinte Agora Agora a gente tá dentro Do ginásio E vamos ter que escalar Isso aqui tudo Pra poder escapar Dessa escola Maluca, né Lembrando que a gente vai Apostar uma corrida Com o filho do Professor maluco Também, né A gente vai Vai tirar uma corrida Com ele E se eu não me engano No final Ele vai Ah, eu caí Peguei a mochila jato Consegui me salvar, velho Consegui me salvar Eu só usei a mochila jato Porque eu não tô afim de perder Foi mal, galera Eu só tô usando Só pra mim não cair Eu consegui me salvar O ruim que é muito lento Né, essa mochila jato Eu achava que ela era Mais rápida, né Mas ó Tá vendo Dá pra se salvar Eu já ia de base aqui Tá, agora eu vou parar De usar a mochila jato E vamos continuar Opa Beleza Dá pra escalar aqui? Dá Nossa Olha só esses sacos de box A gente tem que tomar cuidado Pra não cair nele Senão a gente vai de base Ó, tem uma tirolesa aqui Tirolesa da hora, hein No modo hard Ele não larga a gente isso aqui Ele larga a gente aqui, ó Se você não pular antes Você perde O modo hard é muito difícil Pode ser que eu traga aí O modo hard O modo difícil Do jogo Do filho do professor Se vocês quiserem Comente aqui, tá bom? Que eu sempre vou estar trazendo pra vocês Ó, tem uma pontuação ali em cima 776 Eu vou ter que pegar uma bola de basquete Eu não sou tão bom no basquete Mas tudo bem Vamos ver Ó, eu sou muito bom Eu sou muito bom Beleza Agora vai aparecer o professor Mais uma vez E cadê ele? Ah, ele tá aqui Nossa, ele tá diferente Ah, ele me pegou, velho Nossa, vocês viram? Ele tá diferente, cara Ah, ele tá bugado Vamos aproveitar Nossa, ele é muito rápido Pra onde tem que ir mesmo? Eu acho que a gente tem que ir pro banheiro Mas... Cara, ele é muito rápido Ele tá de carro Isso daí é sacanagem Peraí, o banheiro fica onde? Cadê o banheiro? Ah, ele tá vindo Ele tá vindo Não acredito Cadê o banheiro? Ah, o banheiro tá ali Ah, não Eu errei o caminho Ele vai me pegar Ele vai me pegar Vai logo, logo, logo Rápido Abre, 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 abre Abre Boa, consegui Tchau, professor Olha ele lá Nossa, será que ele vem atrás de mim? Será que ele vem atrás de mim ou não? Oi, professor Oi, professor Vem me pegar, professor Vem me pegar Você não consegue passar Ele não consegue passar da porta Ah, não vou arriscar não, velho Ele vai acabar saindo dali da porta E vai me pegar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou meter o pé daqui Porque eu quero fugir dessa escola doida Ó, no modo hard Isso aqui não existe também, tá? Não tem essa plataforma A gente tem que pegar uma bola de basquete E acertar num botão aqui em cima Eu acho que é um X que tem Ou é um círculo Eu não lembro Aí você acerta Aí você consegue passar Aqui tem laser, ó Esse laser aqui é fácil de desviar Não acho tão difícil O do Barry Eu acho mais difícil Vamos vir pra cá agora Calma aí Ai, ai, ai Quase ele me pega Boa, conseguimos Eu percebi que esses escapem Eu sempre falei pra vocês, né? Olha Que batata é essa, velho? Eu não entendi essa batata Pra que serve isso aqui? Eu não entendi Eu não sei pra que serve, mas Beleza, vamos continuar nossa caminhada Porque no final Eu acho que tá um pouquinho longe ainda do final Não sei Não lembro A gente vai meio que lutar com o filho do professor Acho que essa parte aqui Ah, é a corrida Não Tem um cara de carro aqui Como assim? Tá parado sozinho Poxa Deixa eu ver Onde está? 79 Robux Entendi Ah, eu posso pegar ele Vocês querem que eu pegue? Eu acho que eu vou pegar Só pra vocês verem como que é, tá bom? Eu vou comprar só pra vocês verem, tá? Se vale a pena ou não Beleza Comprei Agora a gente vai se vestir aqui de professor Mini professor, né? O filho do professor Vou tomar o energético Será que eu vou ficar com a rápida? Nossa Que da hora, velho Tô tirando o pakur Com o carro do Com o filho do professor Só que ele tá vestido de galinha É o homem galinha Ai Boa Tô me indo bem, hein? Por enquanto Ó o outro Tá parado aqui, ó Eu não sei quem é Será que é algum inscrito do canal? Eu não sei Se for algum inscrito Comenta aí Fala Era eu, Celo Ah Cai no final Ah, que mentira Oxi Oxi Não entendi Simplesmente eu tô com dois veículos, velho Eu tô com dois veículos Vamos, vamos, vamos Vamos ganhar essa corrida Vai, bora Pula Nossa, ele não pula Mas tudo bem Eu tenho que pegar isso aqui, ó Nossa, velho Ele é muito rápido Vai daqui, filho do professor Eu não posso encostar nele Se eu encostar nele Eu perco Ah, é só ir pelos cantos, ó Se a gente for pelo canto A gente consegue passar dele, tá vendo? Calma Olha, ele tá muito bravo comigo Porque eu consegui passar dele Só que agora eu não posso errar E pra mim não errar Vocês vão ter que deixar o like Se inscrever no canal Só pra mim conseguir passar Nessa corrida Eu vou dar até um zoom aqui, ó Olha onde ele tá Ele tá lá atrás, ó Tô, 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 tô bem Tô bem Só eu ir com calma que eu consigo Boa Aê Ó, tem um cara lá, ó Também Na corrida Nossa, ele tá muito longe de mim Vou ganhar Boa Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele tá lá atrás Tá lá atrás Tchau, professor Puxa 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 O que aconteceu? Ah, tá de brincadeira, cara Eu ganhei a corrida Eu ganhei a corrida E voltou Não entendi Cara, o jogo tá louco Não é possível Eu consegui passar da corrida Será que é porque eu tava com a skin Do filho do professor? Eu acho que era por causa disso Então não compre a skin do professor Porque parece que tá bugado, tá? Eu acho que tá bugado E vocês vão acabar Perdendo aí a corrida à toa Eu acabei perdendo a corrida Eu ganhei dele, ó Tô na frente dele de novo Vamos ver se vai bugar dessa vez Eu espero que não Porque eu quero escapar dessa escola E eu quero ver Quem vai ser o boss final Desse jogo Se vai ser o filho do professor Ou se vai ser o professor maluco, né? Porque pode ser que seja o professor maluco Ó, ele tá lá atrás Beleza, a gente tá indo bem aqui Eu só não posso cair, né? Tá Ó, eu não quero perder, velho Eu tô em primeiro Se eu perder de novo Aí eu não sei o que eu tenho que fazer Ó, ganhei, ganhei, ó Vencedores, tá vendo? Eu ganhei Ganhei Boa Eu acho que agora foi Eu acho que não pode estar com a skin do professor mesmo, velho Do filho do professor Porque acaba bugando, entendeu? É isso mesmo Acaba bugando Nossa parte é um pouquinho difícil A gente aqui tem que pular no limite, ó Boa Ah, por enquanto tá safe, hein? E eu acho que agora é o boss, hein? Olha lá Aqui é a parte final, né? Da escola Oxi É o baby Baby Mas como que eu acabo com ele? Ah, eu tenho uma arma aqui, ó Ah, mas Não dá pra acertar ele? Por que eu não tô acertando ele? Ah, o jogo tá bugado, velho Não acredito Peraí, já sei Vou usar o jetpack Pronto Será que sou... Ah, já sei Eu vou ficar aqui em cima Aqui em cima ele não me pega O jogo tá bugado, então Vou usar os poderes também, né? Professor, cadê você? Ele sobe aqui? Fica aqui Fica aqui Fica aqui Aê Eu tô só acertando a cabeça dele Olha lá Cadê? Aí, ó Tô terminando Vou terminar Achei um bug Mas você precisa de um jetpack Pra fazer esse bug, tá? Você fica nessa ponta Aí você consegue derrotar o bebê Facilmente, ó Olha lá Já tá acabando a vida dele Tá acabando, tá acabando Falta pouco, falta pouco Consegui Consegui Consegui, velho Que da hora Ó, tem mais uma batata aqui, ó Eu não sei pra que serve isso aqui Eu vou querer que vocês deixem no comentário O que que é isso aqui Parece uma batata, mas Eu não sei E pra que serve? A gente vai ganhar alguma skin A gente ganha o Robux O que que acontece? Gostaria de saber, velho Vamos agora A gente vai entrar no busão No ônibus escolar Vai levar a gente lá pro final Eu não sei o que vai ter lá no final, velho Ah, o jogo tá legal Tá interessante, hein Por que o ônibus não anda? Você não vai andar, não? Aê Que demora, velho Olha só como que é o jogo Oxi Esse motorista tá de brincadeira comigo, né? Agora ele tá andando de novo Ah, motorista preguiçoso Vamos aí, vamos aí É um motorista fantasma, né? Porque eu não tô vendo ninguém dirigindo esse ônibus Ah, ele parou de novo Peraí Será que eu tenho que ficar em pé pra ele andar? Ah, você tá de brincadeira, ô ônibus Eu prefiro ir a pé E ainda com o jetpack Vamos com o jetpack Velho, esse jogo tá muito bugado Olha só isso aqui Deixa eu só ver uma coisa Tá muito lento, né? Vamos ver, ó Esta bebida Para correr muito rápido Tá bom Vamos comprar essa bebida aqui Nossa, sem Robux, velho Vai doer até meu coração Tá bom, comprei Porque esse ônibus é muito lento E eu não quero ficar na lentidão Vamos usar aqui o speedbust Vamos tomar, né? Não vai tomar, não? Tomou Aí Ah, não tá muito rápido É Tá um pouco lento até E parece que no final Tá os desenvolvedores do jogo, né? Que são esses carinha aqui E ali estão as skins do jogo Que legal, velho Olha lá É o Dennis Daily YouTube Tem o Fat Peps YouTube Tem o Game White Cav YouTube E o Lankbox YouTube Salve aí pra todos Congratulations Não sei falar inglês, mas tudo bem E aqui estão os monstros Eu consigo me transformar? Ah, tem que gastar, né? Tem que gastar Eu acho que aqui poderia ser de graça, né? Oxe Ah, esse aqui eu comprei, eu acho Por isso que eu tenho Esse aqui eu comprei Eu lembrei que eu comprei Eu fiz um shorts pra vocês, velho O que vocês acharam do jogo do filho do professor? Eu achei nota 8 Porque tem muito bugs Porém, o jogo é muito legal Tá muito parecido E divertido Então, se você curtiu Aproveita pra assistir esse vídeo Que tá aparecendo aqui do lado Porque tá muito bom